Olá, primeiro ano! Eu estou dormindo hoje. Como você está hoje? Você dormindo? Não? Sim? Você está frio hoje? Ou você está feliz? Excelente! Muito boa, classe! Estudem, olhe para mim. O que parte da casa é esta? Onde dormimos? Nós dormimos na sala. Excelente! Você pode repetir? Saúde. Olha, sala. Ok. O que parte da casa é esta? Esta é esta? Excelente! Batroom. Repita, por favor. Batroom. O que parte da casa é esta? Esta é esta? Esta é esta? Excelente! Boa! Batroom. Boa! Você pode repetir? Batroom. Excelente! O que parte da casa é esta? Estão? Estão, estros? Estão! Muito bom! Esta é a sala de quedinemia. Tal аestros? Estão, estudante! O que é a sala de quedina? What is your favorite? Bedroom, bathroom, kitchen or living room? Terrific! My favorite part of my house is my bedroom. I love sleep. Yes? Excellent! And let's remember my favorite toy. Ted Bear! Do you remember my Ted Bear? Say, hello, primeiro ano! So, this is my Ted Bear, my favorite toy. Okay? This is my favorite toy. And what about you? What is your favorite toy? Great! Very good, primeiro ano. Now, students, please, open your books, page 20. Okay? What part of the house is this? This is a bedroom. Yes. Repeat, please. Bedroom. Okay? And we have toys in the bedroom. Now, students, let's listen, Miss Carol, and repeat the name of the toys, okay? Okay? So, repeat. Skateboard. Bow. Blocks. Ted Bear. Hmm. Rocket. Kite. Doll. Yes? Excellent! And now, class, this page here is our mission today. Okay, primeiro ano? Are you guys good? I love you, students. Bye! Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem, família? Espero que esteja tudo certo com vocês, que estejam se cuidando, ficando em casa. Bom, na nossa aula de hoje, a gente relembrou alguns, os cômodos da casa. E eu até falei para eles o meu cômodo favorito, que é o meu bedroom, o meu quarto. E perguntei para eles, what's your favorite part of the house? Qual é a sua parte favorita da casa? Depois relembrei com eles qual é o meu brinquedo favorito, que é o Ted Bear, o meu ursinho de pelúcia. E também perguntei para eles, qual é o seu brinquedo favorito? E a nossa missão tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Nessa página aqui, nós temos um bedroom, um quarto, com vários brinquedos que a gente falou, que a gente praticou. Então, a missão será draw your bedroom, desenhe o seu quarto. Is it your favorite part of the house? O seu bedroom, o quarto, é a sua parte favorita da casa? Não? Por quê? Vamos conversar em família um pouco? Qual é a parte favorita da casa? Por que que é? Por que que não é? What is your favorite toy? Não esqueçam também de desenhar o seu brinquedo favorito na sua parte da casa, no seu quarto, desculpa. Tá bom, gente? Então, aqui é a nossa missão, desenhar o quarto e o seu brinquedo favorito, ok? Bye, goodbye.